Paciência, coração A razão está comigo O que ela nos fez não tem qualificativo Hoje somos trans a sofrer por motivo Há casos que têm o perdão na própria cima Há outros, porém, em que a moral predomina Este é o nosso caso que nos faz estar cofrendo Por tanto, coração, eu não te atento O que ela nos fez não tem qualificativo O que ela nos fez não tem qualificativo Hoje somos trans a sofrer por motivo Há casos que têm o perdão na própria cima Há outros, porém, em que a moral predomina Este é o nosso caso que nos faz estar sofrendo Por tanto, coração, eu não te atento Paciência, coração Não, mas eu não posso te atender Não, ela não merece ter perdão Será que não tens força de vontade Para lhe esquecer esta amizade Entre o meu capricho e o teu grande castigo Coração, a razão está comigo 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 Coração, a razão está comigo